E salve galera, bodão na área, ele voltou, ele voltou, e quem voltou, e quem voltou, ele e quem voltou, ele voltou, ele voltou, e quem voltou, ele voltou, e quem voltou, ele voltou a descansar ao cringemos. A dessa careta na no meu computador, né, e ter que formatar tudo, eu tive aí uma grande ideia de comprar o Nintendo Wii, que eu já usei pra fazer algumas coisas, e agora a gente vai jogar o save do Mario, que tava aí no PC, que foi perdido aí, eu tive que rejogar todas as estrelas, por sorte era só seguir os meus próprios vídeos, que foram um guia, e aí a gente conseguiu colocar o Super Mario 64 Save Game de volta no mesmo lugar que a gente estava antes, só que agora no Nintendo Wii então se prepara porque a gente vai continuar com a nossa saga em rumo a 120 estrelas, e se você é nosso inscrito, por favor, já desce aí a barrinha, pra baixo aí desce a sua tela, tem o botão de inscrever-se, o botão de joinha, pra me dar uma força aí nos meus canais, pra o YouTube divulgar mais, e badala o sininho pra receber todas as notificações do nosso canal mas, se por um acaso o YouTube não estiver integrando se por um acaso o YouTube não estiver entregando aí os avisos, ou você desconfiar disso, na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram e o nosso servidor no Discord eu tô sempre por lá, tô sempre olhando de vez em quando eu posto alguma coisinha ó, tô fazendo isso ó, tá não sei o que então por ali vocês se comunicam mais rapidamente comigo e tem aí uma comunidade aí pra vocês interagirem também beleza galera? então vamos rumo aí a 120 estrelas partiu solta a vinheta aqui estamos aí no nosso Nintendo Wii capturado diretamente com a plaquita de captura no PC e pra cá pra cá o ruim é que o Nintendo Wii na verdade ele não tá na minha frente ele tá aqui na minha esquerda tá ligado? e aí eu descobri que eu posso instalar esses jogos de Nintendo 64 no Wii nativamente só blau e aí eu uso aí o meu Wii Classic tá na mão galera é eu Mario aí aqui galera eu vou ter que explicar uma outra coisa pra vocês que aconteceu é eu gravei aí um uma parte da nossa série esses dias tá e peguei mais 5 estrelas se você lembrar bem a gente tava com é 45 estrelas né no último episódio e agora eu tô com 50 aí então o que que aconteceu Bodão? aconteceu que eu gravei eu pegando as estrelinhas e é corrompeu a gravação ela ficou mais lenta tá ligado? teve uma hora que ela travou já tinha acontecido isso antes vocês não não viram porque eu meio que conserto consegui consertar não foi na saga de 64 foi não lembro se foi Mega Man X2 não vou lembrar que jogo que eu tava jogando que aconteceu isso também é mas aí isso aconteceu e eu não consegui salvar dessa vez eu tinha pego 4 estrelas aí na Rez Maze Cave que eu adoro e uma estrela daquelas estrelas secretas aí do castelo então o que a gente vai fazer hoje é basicamente repegar essas estrelas quer dizer pelo menos eu né vocês vão ver eu pegando essas estrelas pela primeira vez mas elas já estão aqui Metalhead Mario Kenunjo então por exemplo eu já tenho o cap aí do Metalhead só que vocês não viram eu pegar não se morre Mario isso então a gente vai ter que pegar de novo aí essas fritas não se morre Mario vamos lá beleza padrão padrão opa boa e aí eu ainda vou ter que lembrar como pega determinadas estrelas há um frio desgramento aqui em São Paulo se você é daqui da capital se você é de Curitiba não perguntei pra você se tá frio aí tá só pra lembrar bom eu vou ter que tentar lembrar qual estrela é qual aonde que tá porque essa tela aqui já entra naquelas telas que eu lembro porém eu já não lembro tão bem quanto antigamente tá ligado já não tenho tanta memória eu fiz acho que uma vez ou outra só não é por exemplo como alguns jogos que eu já tenho meio que decorado assim ah velho não quero bater em você Les não me force a isso vai não Mario não é pra cima esse controle a hora que ele sai da água e inverte é muito ruim mano aí Les boa boa menina ali ali isso grazie mille grazie mille bela grazie mille beleza eu sei que aqui tem uma é essa mesmo então aqui a gente pegou o metal cap não é muito difícil é só vir aqui pá e aqui na parte de cima você tem o botão do cap Mario do cap Mario do metal metal red aí o que você tem que fazer basicamente agora é não morrer não morrer Mario Mario obrigado Mario obrigado Mario toma banho a gente fala não morrer e ele faz o que ele se morre ok deixa eu só fazer um negócio aqui galera rapidão deixei a tela inteira aqui pra mim porque não morre Mario Mario bom aqui eu tenho o metal red nesse tempo eu já teria ativado ele então eu vou pegar aqui só pra dar uma facilitada mesmo mas você vê aí que o botão lá na frente já tá apertado aqui eu já peguei as moedinhas eu preciso pegar as moedinhas ali vocês vão ver eu não barro bastante aqui galera porque tipo ah mas essa parte é fácil é ela é fácil só que a câmera não ajuda em nada ela fica sambando o corredor é muito apertado aí ó aí você sempre tá uma pingolinha de ir pra algum lugar sabe por causa por causa de um passinho ali e um passinho aqui você cai da plataforma aí ó aqui tem mais duas uma vida mais duas ali tem as outras duas aí já dão oito se eu não me engano ou tá faltando uma sei lá é tá faltando uma agora qual que é tô vendo mais nenhuma vou dar uma inspecionada aqui no fundo do mar vamos ver vamos ver ai caraca tá cadê ah tá aqui aí ó aí já aparece a estrela que eu já peguei né mas tá bom cadê ela isso here we go eu não me importo de ter que fazer isso tipo só é mais chato é é só isso é um passo chato tá ligado é retrabalho eu podia tá gravando mais um episódio ao invés de o mesmo episódio beleza essa nós pegamos navigating toxic maze esse aqui se eu falar que eu lembro eu não lembro não mas eu desconfio que é pro lado direito aqui ah claro muito obrigado Mario mamma mia se eu vamos lá ah e tipo tem outro problema também né porque desgraça pouca é bobagem é o controle por algum motivo tava dando uns soquinhos esse Wii controller que classic controller sei lá qual que é o nome dessa porcaria o Wii classic controller né eu comprei um pro Wii pra poder jogar justamente esses joguinhos aqui com mais facilidade eu acho que é aqui cara é problema é que ele é paraguaysion tá ligado ele é paralelo não é versão brasileira original é Robert Richards tá ligado é pegar aqui o metal cap porque ele te deixa malemalemune aqui ah tá lembrei um é aqui se eu não me engano e a outra é lá na frente é isso aí essa aqui a gente sobe e é isso aí uh eu devia ter inventado de jogar a Zelda mano que eu conheço melhor pelo menos o de 64 quer dizer o de Super Nintendo também mas enfim melhor ainda o de Super Nintendo eu tenho muito mais habilidade não é nem porque o jogo é ruim não viu gente o jogo do mar é muito bom e eu me divirto pra caramba jogando pra vocês aqui é só que eu tenho mais tato com o joguinho do elfo tá ligado ai essa passadinha aqui é foda beleza mas deu bom deu bom de primeira uhul duas só que essa eu não peguei a certa eu peguei a errada Super Mario RPG era um joguinho do Super Mario que eu tinha mais familiaridade também mas tô indo bem eu acho essa eu peguei era pra ter pego essa mas na verdade eu peguei essa aqui agora eu acho que a gente vai nessa tem algumas telas tem algumas telas que mudam de acordo com o que você selecionar lá principalmente tipo na tela lá do da água tá ligado o barco pode tá afundado ou não dependendo se você escolher a primeira estrela tá ligado isso mano quebra o chifre mesmo vamos lá só que outras tipo assim eu escolher a a quatro ou a cinco não vai mudar nada porque as duas eu tenho que entrar aqui e tipo pego umas saídas diferentes mas elas são acessíveis tá ligado beleza boa não é essa porta essa parte é chata mano porque ela tem uns umas quedinhas assim que fazem você ficar nesse lenga-lenga aqui sai morcego toma cuidado que tipo essa névoa realmente é tóxica é aqui nossa acertar esse bolo é chato hein mano deixa eu sair daqui senão eu vou morrer mano oh meu pai fiz todo esse rolê pra ficar curado aí chega aqui toma um hit cadê vai lá vai lá tem que ser agora nossa que pulinho chato morri uaaaaa não acredito no último segundo meu segura filha da filha da puta mano uuuuuh meu deus não acredito foi de primeira velho não acredito não creio nisso não creio não creio tá aqui cremosa yes here we go here we go beleza peguei a navigating toxic maze maravilhoso ah beleza então agora só falta a watch for rolling rocks ah peraí watch the rolling rocks ah então na verdade eu tinha pegou a 1 e a 6 então agora eu preciso pegar elevator por head quais não não sei qual que eu tenho que pegar agora tipo eu sei mas eu não sei não sei qual que eu seleciono aqui tá ligado mas tô de sentido né na verdade a que tá faltando pra gente pegar é a segunda do lago eu peguei a do lago ness peguei aquela dessas pedras aqui que eu vou passar aqui agora tem uma estrela lá nossa perigosíssimo esse salto que eu fiz agora não tinha mirado o lugar por onde eu fui mas beleza ah Mario não faz isso não então eu tinha pego essa que tá aqui em cima certo peguei a do do tapetinho lá que você tem que ir voando né a plataformazinha que você tem que apertar nos botões pá eu peguei peguei a da da névoa tóxica peguei da saída de emergência que me leva lá pra cima lá no buracão certo e deixa eu ver eu tinha pego mais alguma então agora falta a segunda a segunda do lago eu tenho que virar metal Mario aqui e eu tenho que apertar um um botão que tá aqui ó essa eu acho que vocês ainda não tinham visto eu não tinha gravado ainda aí você aperta o botão abre isso aqui aí tu vai reto aqui nessas fitas eu tenho os berego dago aqui é meio perigoso tal mas essa aqui era a última que tava faltando agora a gente vai pegar a secreta que me deu muito trabalho queria muito que vocês tivessem visto aí a gente vai fazer só um trick aqui rapidinho pra voltar lá no é rápido aqui a gente entra seleciona estrela aperta start opa aperta start exit course aí a gente volta aqui é bem é um trickzinho vai aí a gente entrava aqui que não estava aberto e entra na janela da derecha cara eu sofri pra pegar essa estrela sofri juro pra vocês tem um esquema que você pode fazer que é ai acho que eu não vou conseguir não vou errei aí você cairia aqui já pá mata a corrida porque tipo morrer ali não gasta vida então era aquela típica fase que você dava pro seu priminho tá ligado ou seu irmãozinho jogar porque era mais fácil tá ligado e você não perderia as vidas também e tal e ele não ficaria triste tá ligado porque não tem punição eu morro muito nessa nessa fase ainda bem que vacina esse contra o e provavelmente eu silencio eu censurei a palavra porque eu acabei de me lembrar que se você fala isso aqui tem uma grande chance de você tomar um flag então não oh meu pai eu espero que falando do canal aí eu espero que vocês tenham visto aí a review de Metroid 1 minha primeira review vou deixar aí no card pra vocês tô aprontando já no Metroid 2 vai ser bem legal vamos socar o pau aí no jogo ruim do caramba que sim Metroid 2 é muito ruim errei de novo tem que pegar muito impulso ali até eu passar eu vou alternando uma hora eu tento fazer pular aqui o bagulho uma hora eu tento fazer ela inteira se não a gameplay não fica divertida né cara mas aí veja minha review lá tá bem legal eu gostei do resultado alguém pode falar assim ah nossa eu assisto muito o Master Alucard ele até dá umas opiniões pra mim de vez em quando o cara super legal queria participar mais das lives deles mas infelizmente o horário não permite não ajuda então pode ser que eu tenha mais esteja bem parecido que o dele mas é que o cara é uma inspiração pra mim tal mas mano tá bom e aí pegamos a quinta estrelinha desse episódio muito bom no Bodão muito bom no muito bom no então se fica aí as cinco estrelinhas espero que esse vídeo não corrompa igual o anterior se você não é nosso inscrito por favor desce aí já se inscreve no canal já balança o sininho pra receber as notificações e curtiu galera deixa o like aí pra fortalecer o meu trabalho pro youtube mostrar meus vídeos aí pra outras pessoas o like é bem legal se você quiser falar comigo ou pedir uma sugestão ou pedir qualquer coisa ou só mandar um oi aí embaixo na descrição tem todas as nossas redes sociais facebook instagram e o servidor do discord você tá cansado eu também tô cansado então por lá você conversa comigo muito mais facilmente pode pedir aquela sugestão marota aí de jogos pra gente jogar ou pra eu analisar beleza galera então beijo do Bodão a gente vai se vendo por aqui até a próxima e falou espero que não compa a gravação a gravação a gravação